Então pessoal, boa tarde, estou chegando aqui no jardim, fazer um vídeo curto porque já passa das 5 horas da tarde o sol já se pôs, ele põe aqui no contrário eu corri para fazer a rega, enquanto eu rego, já reguei esse vaso eu deixo a mangueira aqui um tempinho e vou ver outras coisas agora vou colocar aqui dentro, olha, para molhar um pouquinho ali dentro está vendo desse canteiro? Porque tem alguns dias que não chove por aqui e o meu jardim, vocês sabem que ele fica assim, aos cuidados de Deus então está em boas mãos, o melhor cuidado é o cuidado dele mas a gente sabe que seria muito mais bonito se tivesse aqui alguém para cuidar mas quando eu chego e encontro esses cosmos ali, maravilhoso do jeito que está ali, gente olha, uma sementinha que eu joguei, aqui está com bastante mato e amanhã eu vou dar um jeito de tirar esse mato lá na frente do jardim tem muita coisa para fazer mas eu vim sozinha, sozinha sim, eu e o meu marido e ele acaba fazendo outras coisas então eu estou me organizando para fazer o que é possível o que tiver a minha mão, a minha força chamei um vizinho ali para pagar uma diária a ele para ele me ajudar a fazer o pesado aqui, né? cortar grama, olha até a grama estava precisando de uma regra, está vendo? cortar grama, cortar esses matos aqui, olha tem uns matos grandes assim, olha está vendo que nasce? então, olha o cuidado que esse canto aqui está precisando isso aqui também, olha então, e a minha roseira já está toda sem folha de novo a última vez que eu vim, ela estava tão, olha só, gente será que é formiga? ela estava tão cheia de folhas até aceitei a sugestão do comentário de tirar essa floreira daqui para dar espaço para ela agora ela está assim, sem folha de novo mas enfim, vou ter que ir lá mudar de lugar a mangueira olha, gente, olha mesmo um jardim que fica abandonado como o meu, você chegar e encontrar coisa bonita assim não tem preço, não tem preço não posso reclamar não as margaridinhas estão dando o ar da graça deixa eu chegar aqui então, eu vou olhar o que eu posso fazer e vou fazer bem aquilo que tiver a minha mão essa daqui precisa de decapitação de repente, eu até faço a decapitação dela hoje olha como essa floreira está olha o tamanho olha, gente, que tudo o tamanho dessa acerola eu vou pegar lá a minha bandejinha para colher a acerola mas eu vim aqui para mostrar isso para vocês as margaridas como estão lindíssimas e aí eu vou dizer a data de hoje hoje é 6 de abril 6 de abril de 2024 olha esse canteiro, que pena, gente eu preciso arrancar se eu tiver ajuda eu vou arrancar as suculentas aqui e pedir para revolver a terra e tal e depois eu faço o plantio olha lá, não sei se é gavião não sei se é quero, quero nem sei se deu para vocês verem está tão minúsculo aqui mas então, a minha intenção é essa é fazer o pouquinho que der que estiver ao meu alcance sabe? mas vou fazer bem olha a imagem, que maravilhosa vou fazer bem como terapia mesmo sabe? não vou fazer nada como obrigação a gente quer um jardim lindo a gente gosta de um jardim lindo mas é a condição que eu tenho que eu posso dar para ele é a condição que eu faço e aqui, olha olha, está me encantando esse cosmos sempre eu via na beira das estradas olha, mais sementinha aqui aí daqui a pouco a sementinha cai e nasce mais e esse canteiro aqui eu queria que se transformasse num canteiro assim só de plantas desse tipo sabe? de florzinhas então, plantei várias dalias e estou aqui na expectativa esperando que elas nasçam teve uma que nascia ali agora agora morreu quebrou, na verdade e esse manjericão depois que eu podei ficou essa coisa louca de linda assim, olha com esse tanto de de flores aqui as minhas plaquinhas olha, já precisa de de manutenção eu não sei se esse bichinho aqui está morrendo, gente quem souber me fale olha não dou muita sorte com com esse menino, não sabe? não sei se ele precisa de um adubo mas a gente fica com as coisas que dão certo com as coisas boas, né? deixa eu lá mudar a água de lugar de novo ó deixei ela aqui agora vou até tirar esse vasinho um pouquinho pra cá pra ela molhar ali olha esse canteiro vocês vão ver esse canteiro amanhã vou entrar aqui vou tirar esse mato olha as florais dessa dessa metálica dessa giliflora como está lindo olha que lindeza está ficando bem bonito então, gente deixa eu andar ali um pouquinho né? que vocês gostam de andar mas já está escurecendo estão vendo? como está escurecendo então amanhã talvez eu nem consiga chegar até lá embaixo esse lado do canteiro ali eu teria que tirar aquelas suculentas todas e refazer aqui eu estava querendo fazer uma pia colocar uma pia aqui esse cantinho eu queria fazer um cantinho com um pouquinho de decoração bonitinho mas não sei se se, né? quando é que vai ser? não sei quando é que vai ser esse lado aqui está cheio de mato eu já reguei tudo ali mas talvez se eu conseguir pelo menos limpar o mato viver essa haste floral aqui, ó nós não vamos perder essa haste floral olha se a gente vai perder claro que não, né? amanhã eu vou decapitar né? talvez também eu possa tirar isso tudo daqui quero fazer mudinha desse gerânio e as expectativas são enormes, hein? depois eu mostro para vocês a realidade que a expectativa aqui de trabalho está está muita, né gente? desde quando ele roçou a grama amendoim ali no meio tentando nascer mas a gente não conseguiu limpar então vamos ver o que eu consigo fazer amanhã o que eu consegui fazer se eu não mostrar exatamente enquanto estiver fazendo eu mostro depois de pronto né? vou ver se eu consigo chegar com a minha rega pelo menos até aqui gente daqui para lá eu acho que não vai dar não ó mas só para vocês terem noção como é que está porque se eu conseguir fazer amanhã eu mostro bonito eu vou ver se eu consigo chegar com a minha rega pelo menos até aqui e como vai escurecendo como já está escurecendo eu também não ouso ficar mexendo aí futucando nesse nesse mato não porque já viu né? os donos da noite os animais peçonhentos esses dias mesmo um comentário aí que é para redobrar a tensão e a gente vai redobrar a tensão tá? mas um dia vocês vão ver esse jardim assim maravilhoso show de bola como vocês gostariam de ver inclusive eu já até pensei é deixa um comentário aí compartilha até a gente o vídeo deixa um comentário aí sobre isso que eu vou falar eu já até pensei em qualquer dia desse ou para um futuro não muito distante a gente conseguir fazer umas uma excursão mutirão mutirão no jardim pensa eu consegui aí umas dez pessoas que gostam de jardinar que me acompanham aí a gente ó fazer uma uma excursão e vir para cá e passar um dia aqui pensa se não é top meu fogãozinho a lenha lá atrás não está pronto ainda mas já imaginou um fogãozinho a lenha pronto cada um vai cuidar de um vaso vai ajudar a fazer um substrato minhas ideias hein gente e olha aqui que coisa linda o meu manacá está começando trazer os os brotinhos aqui para para soltar flores e ó é daqui que nasce olha já abriram ali os lírios agora secou e um dois três quatro cinco daqui a pouco espalha por tudo quanto é canto e a gente tem mais lírio maravilhoso por aí e amanhã se Deus quiser eu acho que isso aqui tudo vai ser limpo se for limpo olha as margaridas como estão encantadoras se ficar tudo limpo gente eu vou mostrar para vocês e eu queria também comprar mais vasos espalhar mais vasos eu preciso tirar aquelas plantas que ficam lá eu queria tirar todas para colocar em vasos maiores eu quero acabar com aquele cantinho ali mas uma coisa de cada vez né o dinheiro também a gente tem que dividir um pouquinho para aqui um pouquinho para ali mas a gente vai fazendo tá bom um abraço muito obrigado por você gostar de estar comigo aqui que Deus abençoe a sua vida e que nesses minutinhos que a gente passou junto eu possa ter contribuído para o seu dia ficar um pouquinho melhor tá bom fique com Deus e um abraço e um abraço e um abraço